Caminhos do Rotary Tudo foi nebuloso para mim Pois o desconhecimento dos companheiros mais antigos era muito grande E poucos conseguiram me transmitir algo relevante Nosso clube perdeu em dois anos aproximadamente 15 companheiros Essa foi a minha primeira experiência como rotariano Nos meus estudos percebi que a única estratégia efetiva do Rotary Era cuidar do planeta Partindo da região que acolheu nosso clube Em minhas pesquisas percebi que poucos clubes conheciam sua região Em azul vemos a realidade do mundo rotário Com suas aproximadamente 33 mil unidades E 1 milhão e 300 mil rotarianos Precisamos de mais clubes Precisamos de 100 mil clubes E 10 milhões de rotarianos Muitos clubes não conseguem cuidar de suas regiões Precisamos saber o que é liderança Liderar é servir Isto é, identificar e satisfazer as necessidades reais legítimas E não os desejos e as vontades das pessoas Isso foi retirado do pensamento de James Hunter O monge e o executivo Propomos uma estratégia vital para o Rotary A ser implantada em cada clube 1. Cuide de sua região 2. Conheça todas as suas forças sociais 3. Conheça todos os seus recursos 4. Levante as necessidades e potencialidades 5. Mapeie a região para localizar as informações 6. Elabore projetos de atendimento 7. Faça alianças 8. Ofereça um pacote de serviços para a comunidade local 9. Use os talentos dos associados 10. Use a reunião semanal para promover os eventos para a comunidade 11. Capte recursos para a Fundação Rotária 11. Essa é a estratégia a ser desenvolvida em cada clube 11. Para a sua região 12. Com o apoio dos representantes do R.I. 12. E quais as necessidades que devem ser atendidas em cada região? 13. Essas são as necessidades mostradas na tela 14. E começamos por baixo 14. Sem paternalismo 15. Começamos pelas necessidades básicas 15. Para a manutenção da própria vida 15. Alimentação, vestuário 16. Que são necessidades fisiológicas 16. Comida, água, abrigo 17. E subimos para a necessidade de evitar perigos físicos 17. Privação das necessidades fisiológicas 18. Básicas, necessidade de segurança, defesa e proteção 18. E chegamos à necessidade de ser 18. Aceito pelos outros 18. E de ter um lugar na sociedade 18. São as necessidades sociais 19. Sentimento de posse e amor 19. E a próxima necessidade 19. A necessidade de satisfazer o amor próprio 20. O orgulho pessoal de obter status dentro do seu grupo 20. São as necessidades de estima, autoestima, reconhecimento e status 21. E por fim, a necessidade de desenvolver ao máximo 21. O seu próprio potencial 22. Necessidade de autorrealização, desenvolvimento pessoal e conquista 22. E sempre ensinando a pescar 23. E apenas dando o peixe numa emergência 23. Esse é o pacote de serviços 23. A ser oferecido para todos da comunidade local 24. E os eventos devem ser feitos nas reuniões semanais 24. Os eventos são 25. Formação de desenvolvimento de consultores sociais 25. Economia solidária, cooperativismo e associativismo 26. Inclusão total, acolhimento e encaminhamento 26. Formação e desenvolvimento de líderes 27. Escola de cidadania e responsabilidade social 27. Desenvolvimento regional sustentado 28. Projetos e captação de recursos 28. Construir e fortalecer comunidades 29. Todos são convidados sempre 29. Grande parte se interessa em participar 29. E outros resolvem entrar para o Rótere 30. Imagine isso em todo o mundo rotário 30. A assessoria Rótere Virtual apoia cada clube 30. Interessado em seu desenvolvimento 31. Todo esse trabalho dá visibilidade ao Rótere 31. E promove o desenvolvimento da comunidade local 31. Muitos entram para o Rótere 31. Pelo charme e para usá-lo para seu interesse pessoal 31. Eles não conseguem ficar no Rótere 31. E o pior, alguns quando saem 31. Criticam o Rótere 32. Mas aqueles que entendem o que é o Rótere 32. E conseguem se deixar usar pelo Rótere em parte 32. Para cuidar do planeta 32. E ficam 33. E se realizam no Rótere 33. E aqui terminamos esse vídeo 33. Que é um complemento para esse mês de 33. Compreensão mundial 34. Esperamos que possa ser útil 34. Nas instruções rotárias de cada clube 35. 35.